Rapaz, assunta só isso aí. O vizinho da minha avó que fez uma cerca depois que construiu a casa e teve que passar a cerca por dentro da casa porque fez a medição do lote dele errada. Tem base uma desgrama dessa, cara? Não, isso aí é o retrato da vida em sociedade. E não culpe o brasileiro, não. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo, moço. Onde tem gente, tem disputa de terra. Não que acerque aqui, não que acerque ali. Não que é isso, que é aquilo. Quantos casos nós já não vimos, né? De gente que mata e morre por causa de pedacinho de terra. Custava tanto você chegar em acordo. Fala, não, fala o seguinte, a cerca é pra bater aqui, retinho aqui. Fala o seguinte, reta, faz um canteamentinho nela assim, ó. Pra mim não perder a estrutura da casa e tal. Coisa bonita que ia ficar, moço, o acordo e tal. Mas não, é na ignorância, é pipoca o muro ali, rebenta a casa. Que coisa horrível isso aí, cara. Eu já tive problema parecido, eu cedi. Sete metros eu perdi, eu tenho até hoje lá, sete metros perdidos no fundo do terreno. Nem ligo praquilo, porque depois que morrer não leva nada, moço. Ô bobagem.